Fala galera linda do canal Rolucassete, o canal pra quem é louco, muito louco por filmes. Hoje vamos falar de um ator muito interessante. Ah, quando um ator ganha a gente só no olhar e rouba a cena do filme. Vamos falar do pequeno grande homem Paul Dano, um ator coadjuvante, mas que sempre faz papéis muito marcantes. E se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal. Se inscrever é fácil e gratuito, é o botão vermelhinho aí, o primeiro botão. E é rápido, é só apertar e já está inscrito. E deixe o seu like e se puder ative o sininho que todos os vídeos chegam pra você. E comentem quais são os próximos atores ou o próximo assunto que você quer nos nossos próximos vídeos. Hoje os 5 melhores filmes do ator Paul Dano. E vamos começar com a 5ª posição, com um filme bem emblemático, 12 Anos de Escravidão. Esse filme traz atores muito importantes, fazendo os papéis principais. E conta a história de Solomon Norton, que é um cara que ficou 12 anos lutando contra a escravidão. Ele era um cara livre, que foi pego um dia pra fazer um trabalho. E nesse trabalho ele foi sequestrado e vendido como escravo novamente. Ele era um negro livre e agora se torna um negro escravo. E tem que lutar contra as condições psicológicas e físicas que vão maltratá-lo durante esse período. Esse filme é baseado em um livro, que também é homônimo. E esse filme realmente é muito bom. O elenco traz o Chivet e o Giofor fazendo o papel principal. Brad Pitt aparece fazendo uma ponta. Tem também o Michael Feisbender, que faz um papel muito importante. E Benedict Cudebrash também faz um papel importante. E o Paul Dano aparece em uma das cenas, roubando a cena. Quando ele tem uma briga, uma briga com o Chivet e o Giofor. Ele faz um papel de um dos senhorios ali, que tenta montar em cima do cara. Que já está psicologicamente muito abalado. E o Paul Dano serve muito bem pra esse tipo de papel. E ele sempre faz em alguns filmes uma treta. E nesse não deixa de fugir essa treta. E é um momento emblemático do filme. O Paul Dano aparece pouco no filme, mas aparece em momentos emblemáticos. O dom que ele tem de roubar a cena é realmente muito bom. Agora vamos para o ano de 2017. Quando o Paul Dano interpreta J no filme Okja. Pra quem quiser assistir, ele está no Netflix. Facinho pra ver. Então confiram Okja no Netflix. Okja é do grande diretor Bong Joon-ho. Bong Joon-ho quem? Bong Joon-ho é o cara que fez o filme Parasita. Ripadaço. Então se você gostou do Parasita, já pule pro Okja. Que você vai adorar. O filme que fala sobre a exploração dos animais. E fala de consumo de animais para a refeição. Entre outras coisas, como a forma como eles são abatidos. Vai contar a história de uma CEO interpretada por Tilda Sweeton. Que ela consegue fazer 26 super porcos. E dividir em vários países. E eles tem várias criações. Entre elas, uma garota vai pegar e vai criar o super porco que era do avô dela. E vai ter um carinho enorme por ele. Que se chama Okja. E esse super porco a gente vai amar durante o filme. E vai ter que acompanhar a trajetória dele. Indo para um concurso. Para ver quem vai ser o melhor super porco. Mas nessa, a criança vai perder meio que a guarda dele. E vai lutar no custo que custar. Para manter a parceria com o seu grande amiguinho. E o Poldano entra no filme fazendo parte de um grupo de ação libertadora dos animais. Que luta para libertar todos os animais que sofrem em abatedouros. E que sofrem crueldade animal. E vão tentar libertar esses super porcos. O elenco ainda traz Jake Gyllenhaal. Fazendo uma aparição muito importante. É o elenco forte que tem Tilda Sweeton, Poldano e Jake Gyllenhaal. E o Poldano faz o cara que é o líder daquela gangue. Então ele em muitos momentos vai ter a palavra ali. É um filme que ele aparece um pouco mais. E ele está brilhante como sempre. O filme Okja vai questionar a sua forma e os seus hábitos alimentares durante o filme. E vai trazer mais outros plot twists e coisas interessantes. Que Bong Joon-ho faz com maestria. É um filme que vale muito a pena. Em terceiro lugar eu escolhi um filme que vai subir nos cards. Eu já falei sobre esse filme aqui no canal. É o filme Ou Suspeitos. Do diretor Denis Villeneuve. Esse filme é muito interessante. É um suspense de alta qualidade. Uma família que tem as suas filhas. Vai encontrar uma outra família de amigos. E nesse dia essas crianças somem. E o suspeito é encontrado por um agente. Que é interpretado por Jake Gyllenhaal. Novamente a parceria de Paul Dunn e Jake Gyllenhaal. E esse sujeito. Ele é libertado. Depois de não ter provas contra ele. E descobrir que ele tem a mente de uma criança de 10 anos. Ele tem um atraso mental. Então deixam ele ir pra casa. E nessa os envolvidos vão tentar fazer justiça com as próprias mãos. Terence Howard faz muitos papéis. E o outro papel está com o brilhante Hugh Jackman nesse filme. E ele decide sequestrar o personagem do Paul Dunn. E fazer o que? Torturar ele. Até descobrir o paradeiro de suas garotas. E o filme vai ficando interessante. Porque o olhar do Paul Dunn ali. É um olhar de mistério suspense. Você não sabe se ele cometeu ou não. O sequestro às crianças. E o filme vai ter um monte de reviravoltas e plot twist. É uma direção de Denis Villeneuve perfeita. Um suspense de alta qualidade. Que ainda tem a dramaticidade da tortura. E de um monte de outras coisas. E tem o Paul Dunn dando show a parte de interpretações faciais. O que ele consegue fazer apenas com a face. É genial. E o Paul Dunn dá um show a parte em Os Suspeitos. Filme de 2013 de Denis Villeneuve. Vale a pena conferir. Agora na segunda posição. Dando salto temporal aí de anos. Vamos para 2006. Falar de uma família desajustada. Que tem vários defeitos. Mas ela se une para tentar em prol de uma garotinha. Conseguir chegar em um concurso de dança. Já sabe do que eu estou falando né. A Pequena Miss Sunshine. Esse filme é um filme muito interessante de comédia. E um filme que traz uma família toda desajustada. Que tenta chegar com essa criança. Que também é desajustada. Até um concurso de dança. Que ela quer participar. E eles atravessam a cidade. Em uma Kombi amarela. Enferrujada. E esse filme é muito interessante. O Paul Dano está no papel do filho mais velho da família. E ele faz um voto de silêncio. Para tentar conseguir o que ele quer. A profissão que ele quer. E ele fica o filme inteiro sem falar. E em alguns momentos vai acontecer reviravoltas aí. Que pode acontecer com que ele dê as suas primeiras palavras. Steve Carrell também faz parte do elenco. Fazendo um papel muito interessante. E o Paul Dano faz uma das cenas mais hilárias. Que é a cena dele saindo da van em um momento. E depois a menina vai buscar ele. Tem a cena com o Steve Carrell. Ele conversando também. Realmente as cenas importantes do filme. Tem o dedo do Paul Dano. Mesmo jovenzinho. Já despontando. E fazendo um papel de maestria. No pequeno Miss Sunshine. Que é um filme muito querido. Por quem gosta de comédias cults. Uma comédia diferenciada. E de bom tom. E para encerrar com chave de ouro. Temos o Paul Dano em dose dupla. Vamos falar do filme Sangue Negro. Um filme de 2007. Que temos na direção. O grande mestre Paul Thomas Anderson. Que já fez filmes maravilhosos. No Sangue Negro. Ele vai colocar dois papéis. Para Paul Dano. O Paul Dano foi contratado. Para interpretar o papel de Paul Sunday. Que era um dos personagens. Mas quando ele fez a primeira cena. O Paul Thomas Anderson. Já escalou ele também. Para fazer o Eli Sunday. Porque ele estava muito bem. E aí. Falou com ele numa quinta. Quatro dias depois. Já começou a rodar. E o cara já estava pronto. Para os dois papéis. E ele teve que alterar o roteiro. E colocar como gêmeos idênticos. No roteiro. Esses irmãos. Para dar os dois papéis. A Paul Dano. Por a sua maestria. De interpretar. O filme encontra a história. De um cara que descobre. Que em uma cidade. O petróleo. Está saindo aí. Transbordando. E ele vê uma chance. De reconstruir a vida. Com o seu filho. Ele é pai solteiro. E ele embarca para aquela cidade. Com o seu filho. E tenta extrair petróleo. De lá. Mas isso aí. Vai dar algumas confusões. E aquela cidade. Só tem como atração. Uma igreja. Que tem um padre. Chamado Eli Sande. Interpretado por Paul Dano. E esse padre. Ele quer meio monopolizar. Aquela igreja. E entender. Tudo sobre o que se passa. E todo mundo. Tem que pedir. A benção dele. E tudo. Para fazer algo. Dentro daquela cidade. Até que ele consegue. Um grande confronto. Com Daniel Plainville. Que é esse cara. Que viajou. Para explorar a cidade. Interpretado brilhantemente. Por Daniel Deleuze. Que vence o Oscar. Fazendo essa interpretação. Para quem conhece pouco. Do Daniel Deleuze. Vai subir os 5 melhores filmes dele. Aqui no card. Então fique por dentro também. Desse vídeo que já fizemos. E nesse filme. Paul Dano. Entrega a melhor atuação dele. De todos os tempos. Realmente. Muito marcante. E realmente. Uma atuação. Que é atemporal. Ele faz 2 papéis. Mas o principal. É do Eli Sander. Que faz o padre. Tem a cena. No começo. Que ele sai na mão. Com o Daniel Plainville. E os 2 brigam ali na lama. E tem uma cena no final. Também. Que eles voltam a brigar. Tem cenas muito interessantes. A cena da igreja. Que ele bate na cara. Do Daniel Deleuze. Também. Para ele falar. Que negou o filho. É uma cena. Muito pesada. Uma das cenas. Mais bem feitas. Em quesito. De atuação. Da história do cinema. Com a direção de Paul Thomas Anderson. Atuação de Daniel Deleuze. E Paul Dano. Não tinha como. Não terminar. Assim. Essa lista. Dos 5 melhores filmes. Do Paul Dano. E se você gostou dessa lista. E chegou até aqui. Seja membro do nosso canal. Aperte no botão azul. Contribua com o valor. Simbólico. Que você puder. E ganhe conteúdos exclusivos. De vídeos. Dê sugestões. E ajude o canal a crescer. E se manter vivo. Valeu galera. Valeu galera.